Quando eu estou sob as luzes Não tenho medo de nada E a face oculta da lua que é a minha Aparece iluminada Sou o que escondo sendo uma mulher Igual a tua namorada Mas o que vês quando me mostro estrela De grandeza inesperada Musa, adeus, a mulher Cantora e bailarina A força masculina atrai Não é só ilusão A mais que a história fez e faz O homem se destina A ser maior que Deus Por ser filho de Adão Anjo, herói, prometeu Poeta e dançarino A glória feminina existe E não se fez em vão E se destina a vida Ao gozo A mais do que imagina O louco que pensou A vida sem paixão A mais do que a história A mais do que a história A mais do que a história Legenda Adriana Zanotto